As imagens são do socorro a um pintor que encostou o rolo de pintura na rede elétrica, levou um choque e caiu da escada. O acidente foi esta semana no Parque Santa Rita, em Goiânia. Provavelmente, se o pintor estivesse usando equipamentos de proteção, teria escapado do pior. Com uma luva adequada, capacete, se ele estivesse usando todos esses itens de segurança, com certeza ele poderia ter escapado sim. A maior parte dos acidentes com eletricidade acontece por causa de fios desencapados, ligação clandestina, sobrecarga na rede, raios, instalação mal feita e material de má qualidade. Além dos EPIs, o profissional que trabalha com eletricidade, ele deve ser habilitado, ele deve ser capacitado para esse tipo de trabalho. Ele não deve improvisar, ele deve utilizar as ferramentas corretas e de qualidade. Segundo estatística do setor elétrico, 8 de cada 10 acidentes são causados por pessoas leigas, sem conhecimento técnico para mexer com energia, ou por profissionais acostumados com o risco, mas que com o tempo relaxam com os protocolos de segurança. Se faz procedimento, se desenvolve ações de conscientização, existem os EPIs, existem as medidas de controle para poder intervir em uma rede, em uma instalação elétrica com segurança, mas com a força da negligência com o passar do tempo, isso pode levar a um comportamento inseguro, que muitas vezes praticado de forma reiterada, em algum momento leva a um acidente, infelizmente. O engenheiro Edilberto recomenda a instalação de um disjuntor especial, que desarma a rede elétrica da casa, quando uma pessoa ou animal leva um choque. Cada circuito existe um disjuntor, que se a corrente passar daquele número do disjuntor, 25 ampere, 30 ampere, a corrente for acima desse número, o circuito é desarmado imediatamente.